Burnout não é definido como uma doença. Bom, então, se não é doença, como é que você vai entender isso? O que interessa é que burnout, ele é descrito, e isso é muito importante na definição, dentro de um raciocínio de trabalho. É um quadro de exaustão, cinismo ou despersonalização e perda de eficácia que acontece no ambiente profissional. Então, vocês vão ouvir, todos nós ouvimos que eu estou tendo um burnout da minha relação conjugal, eu estou tendo um burnout da minha relação com os meus filhos, isso tudo é um uso fora da definição original de burnout. Burnout é definido dentro de um raciocínio profissional. E ele é interessante, ele agrega coisas para a gente pensar e agrega para a gente discutir a relação de saúde mental e trabalho. Ele tem uma perspectiva de levar a questão de saúde mental para o trabalho. Quando a gente fala saúde mental, eu vou gastar um minuto aqui com vocês tentando dar um olhar, uma perspectiva de saúde mental. Saúde mental é algo que todos nós temos que estar cuidando 100% do tempo. Então, para ilustrar, se eu tenho um evento mais estressante e eu fico com raiva, ou eu tenho um evento triste, me entristece, eu fico meio acuado, eu tenho que enfrentar aquilo, eu vou ter uma emoção que me deixa fora do meu centro, essa emoção deve retornar assim que diminui o estímulo. Então, o que eu costumo dizer é que tem um sofrimento leve, proporcional ali ao estímulo, e que a duração é breve. Aí, isso é a definição de saúde. Então, o que significa que estresse está dentro da definição de saúde? Não existe saúde mental sem estresse. O estresse é definido, do ponto de vista científico, como qualquer fator que te tira do seu eixo. Então, a fome é um agente estressante, o medo ou qualquer outra coisa que faz com que a gente tenha que se adaptar, do ponto de vista mental, para o enfrentamento. Qual é o objetivo, quando a gente está lidando com questões de saúde mental? Que a gente possa pensar. Então, se eu estou com muito medo, eu só corro. Mas, se eu estou com muito medo e eu consigo pensar, eu vejo quais são as melhores estratégias para enfrentar o desafio que eu tenho ali. Então, o objetivo é sempre chegar num ponto onde eu consigo tomar a decisão com a maior tranquilidade possível. Aí tem o conceito de saúde, depois tem um outro conceito que seria de problema de saúde mental. Problema de saúde mental, de novo, não são diagnósticos. São problemas tais como insônia, irritabilidade, tensão. O que poderia determinar uma insônia? Eu tenho um prazo para a entrega de um trabalho. Eu tenho um conflito com o meu chefe que está me deixando muito angustiado. Esse desafio do prazo, do conflito, eles são mais intensos. Então, eles viram um problema e me tiram do meu eixo habitual. Eu costumo dormir normalmente e, por conta desse enfrentamento, desse problema, eu tenho uma insônia. Esse problema de saúde mental tende a ser autolimitado, com um sofrimento moderado e uma duração moderada. O que é que nós todos estamos fazendo? Tentando manter a nossa saúde mental para desafios maiores, que eu estou chamando de problema de saúde mental, eu saio um pouco do meu eixo e depois eu volto. E o que seriam os transtornos mentais? As tais doenças psiquiátricas, que incluem a depressão, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, o pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, a bulimia, o transtorno de déficit de atenção e operatividade. Então, transtornos mentais são diagnósticos psiquiátricos. E o que determina? Você está com um problema de saúde mental ou ter um transtorno mental, uma doença psiquiátrica? Basicamente, a ideia é que o sofrimento é determinado e os recursos que eu uso para o enfrentamento não são o suficiente. Então, eu fico pensando que eu sou uma porcaria, que eu não dou conta das coisas, que ninguém gosta de mim, que eu não consigo fazer direito às coisas. E mesmo quando eu tenho um feedback positivo, ó, você fez isso direito, parabéns na tarefa, eu fico achando que não é verdadeiro, que estão querendo me agradar. E a minha autoestima vai caindo. O que acontece quando eu estou deprimido é que, mesmo que o mundo diga que as coisas podem estar funcionando, eu não consigo sair. Então, existe uma incapacidade de superação. O que acontece é que os sintomas ficam reverberando dentro da cabeça. Isso vale para a depressão, para a ansiedade, vai dar errado, ou eu vou morrer, ou algo está me contaminando, ou está me ameaçando. Então, quer dizer, você tem determinantes que fazem com que a cabeça fique funcionando, independente da modulação que você consegue fazer na sua vida. Esse tipo de situação determina um sofrimento e um comprometimento da sua funcionalidade maior e a duração também tende a ser maior. E aqui tem uma ideia importante, que é a seguinte. O cérebro, ele funciona para aprender e para esquecer. Na verdade, não é esquecer, é automatizar. Então, a gente treinou muitos movimentos para dirigir, a gente automatiza e consegue ter a concentração no celular ou em outras coisas durante o momento que você está dirigindo, porque está tudo automatizado. A gente faz isso para a maior parte das coisas. Não é só para atos motores, para contas matemáticas, mas para vários outros procedimentos que a gente tem na nossa vida. Então, a gente aprende e automatiza. Um exemplo comum é uma canção, uma música. Se você repetir cinco vezes uma música, talvez você consiga memorizar o refrão da música. Se você repetir 20 vezes, você vai começando a decorar a música inteira, se ela não for muito complexa. Mas se você repetir mil, cinco mil vezes aquela música, ela começa a tocar sozinha na sua cabeça. E por que eu estou falando desse procedimento de aprendizado? Porque quando a gente tem sintomas de doenças, eles tendem a reverberar e eles vão sendo aprendidos. Então, mesmo um estímulo positivo, eu mantenho uma percepção negativa do que está acontecendo. Esse funcionamento gera muito sofrimento porque eu não consigo sair dele. E qual é o ponto? Quanto mais tempo dura a sintomatologia de qualquer uma dessas doenças, fica mais difícil de tratar. Uma das coisas chaves é que a gente perceba esses problemas precocemente e possa intervir. Mas a minha aula hoje não é de transtornos mentais. A aula hoje é de burnout. Onde está o burnout nessa pirâmide da saúde mental que eu estou descrevendo aqui? O burnout fica entre um problema de saúde mental e esbarrando no que eu chamaria de transtorno mental. Quando a gente for descrevendo e discutindo os casos, a gente vai poder se aprofundar na intersecção, quando ela existe e quando ela não existe, e vamos falar de que abordagens a gente pode ter para enfrentar esse tipo de problema. Estresse não é doença. Estresse faz parte da saúde mental. Agora, a gente tem reações diferentes aos níveis de estresse. Pouco estresse faz com que a gente tenha uma performance, uma atuação menor. Então, você precisa de um nível de estresse relativamente alto para que você aja e faça as coisas de uma forma melhor. Então, se eu vier aqui e dar aula para vocês totalmente relaxado, não estou nem aí, o que acontece é que a minha performance aqui na aula, ela fica pior. Então, eu preciso de um nível de estresse. Então, o estresse é bem-vindo. O problema é que quando esse nível de estresse vai aumentando, ele chega até um certo ponto, um platô, ele aumenta o estresse e a performance não aumenta. E aumenta o estresse e a performance começa a cair. Então, essa curva que a gente chama de estresse e desempenho, ela faz uma forma de um U invertido. Ele vai aumentando e melhora a performance. A partir de um certo ponto, o aumento de estresse só piora a performance. Quando você tem um estresse exagerado, é ali que a gente consideraria que a gente está perto do burnout. Então, o conceito de burnout, nessa curva de estresse e desempenho, estaria no muito estresse e pouco desempenho. Classicamente, a gente pode ver o burnout descrito em duas fases. A fase 1 passa pela compulsão de se provar, que às vezes pode estar associada a uma ambição excessiva, que leva a trabalhar mais, negligenciar as suas próprias necessidades, deslocar os conflitos e necessidades, não ter mais tempo para as necessidades fora do trabalho, quer dizer, o trabalho ocupa a maior parte do campo vivencial, e você começa a entrar nesse processo e nega, e não percebe que aquilo está acontecendo e você está entrando naquele turbilhão. Quando alguém critica e fala, pô, você está trabalhando demais, você não está conseguindo relaxar, você tende a ter um pensamento rígido e afastar aquele tipo de discussão. Aí, qual seria a fase 2? Quando você começa a perder um pouquinho a direção e começa a dar exaustão e falar, puxa vida, agora, isso aqui que eu me importava um monte, eu já, deixa para depois, tomara que dê certo, não estou tão preocupado com o resultado disso. E aí, a pessoa começa a mudar a postura, o jeito como ela senta numa reunião, o como ela fala com os colegas, a atitude de colaboração. É comum que as pessoas fiquem mais irônicas e sarcásticas. Alguém na liderança, que está num quadro de burnout, que, em geral, trazia a todos e levava uma mensagem de esperança e de caminho, tende a ficar um pouquinho mais irônica e ironizar a chefia e o tipo de tarefas e dá uma sensação de redução de caminhos possíveis. Seja assinante da Casa do Saber Mais e confira essa aula completa e também 250 outros cursos sobre filosofia, história, psicanálise, psicologia, artes e muitos outros temas. Assine agora e assista quando e onde quiser. A CIDADE NO BRASIL